Direto ao ponto, será que o trigo sarraceno é saudável para diabéticos? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, sou criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou em dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente essa doença. Eu também sou autor do livro Best Seller, que surgiu deste programa, além de ter criado uma linha de suplementação natural para te dar mais energia, mais disposição. É o que eu chamo de saúde plena. Seja muito bem-vindo ao meu canal, não deixe de curtir esse vídeo, deixar seu comentário aqui, subscrever o canal e ativar o sininho para receber aqui os vídeos que eu posto praticamente diariamente pela manhã. Tem vídeo novo aqui, faço lives durante a semana, no horário de almoço, e é uma oportunidade que você tem de interagir comigo. Então, o meu lema é vamos espalhar saúde juntos, dá um pulinho lá no Facebook e também no Instagram, que tem conteúdo diário e exclusivo por lá também. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o trigo sarraceno. Primeiro lugar, o que é o trigo sarraceno? O trigo sarraceno é um pouco diferente, aliás, ele é bastante diferente do trigo convencional, que você vê aí nessa inúmera quantidade de alimentos industriais à base de trigo. Pescoitos, o próprio macarrão, alimentos congelados, lasanha, pão integral, pão normal. Esse é o trigo anão. O trigo anão é que é usado, porque ele é muito produtivo, é tudo que a indústria quer, um alimento produtivo e barato, que tem um índice glicêmico altíssimo, pior do que açúcar de mesa, e também que tem muito glúten. O trigo sarraceno é um trigo, digamos mais a moda antiga, é um trigo que tem um índice glicêmico bem menor e também praticamente não tem glúten. Na maior parte do trigo sarraceno você não vai ter glúten. E muito menos açúcar do que o trigo convencional. Isso torna esse trigo seguro para diabéticos? Depende da quantidade. Então você pode... O trigo sarraceno tem dois aspectos. O preço dele é mais alto, só que ele é um trigo bem mais saudável. Você pode experimentar, fazer alguma receita e testar esse trigo para ver como é que ele impacta a sua glicemia. Comparando aí com o trigo convencional, com certeza é muito menos. Está mais próximo da aveia, talvez tenha até um índice glicêmico um pouquinho menor. Faça o teste com o glicosímetro, se der menor do que 140, duas horas após você ter feito o exame, muito bom. Tá bom? Você pode usar, você pode estar usando esse trigo sem maiores preocupações. Mas é importante testar, porque não deixa de ter carboidrato, apesar de ser muito menos do que o trigo anão, que é um trigo extremamente agressivo e é com certeza um dos principais coadjuvantes da obesidade e diabetes também no Brasil e no mundo. Ficou claro o vídeo? Deixa o seu comentário aqui abaixo se você conhecia esse trigo. Você já fez alguma receitinha, já testou? Coloca aqui que eu quero saber. Vamos conversando. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer a minha linha de suplementação natural e também o curso online Diabetes Controlada, ok? É só clicar aqui, que está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.